Qual é o superpoder que você pode desenvolver durante a sua preparação? Qual é aquela criptonita que talvez esteja enfraquecendo os seus estudos? Se você entendeu a referência aí. Eu quero dizer que, observando já há muitos anos os alunos, os candidatos que estão passando nos melhores concursos, entre eles os concursos de delegado, eu posso dizer que existe sim uma grande capacidade de resiliência desses alunos, de usar uma metodologia de estudo correta, de ter consistência nos estudos, tudo isso tem sido muito relevante. Mas, o que eu observo de comum e de mais poderoso nesses alunos, é isso que eu vou te falar agora. Eu quero que você deixe o like, antes disso, quero que você deixe aqui um emoji, um comentário, qualquer coisa, porque vocês sabem que o YouTube adora essas coisas, adora engajamento, e isso ajuda o tio também a crescer o canal. Lúcio, que superpoder é esse? Eu vou explicar para vocês. A gente sabe que, hoje, a competição nos estudos, para você passar numa prova, seja ela qual for, hoje não existe mais concurso fácil, né? A gente sabe que, na vida adulta, a gente tem várias demandas, né? Você tem, provavelmente, você tem um parceiro, uma parceira, é casado, é casada, você tem filhos ou não, mas você tem trabalho ou não. Ou seja, você tem várias atividades, várias demandas na sua vida, e você precisa conciliar essas demandas com os estudos. Em geral, é assim, né? Em geral, é assim. Dificilmente, você que está me ouvindo aqui, tem o dia todo só para estudar. E se tiver, isso também pode ser um veneno, porque quando a gente tem muito tempo em excesso, a gente acaba não sabendo aproveitar, porque o excesso de qualquer coisa é sempre venenoso, né? Inclusive de água. Se você beber, sei lá, 10 litros de água por dia, você pode ter um problema sério. Então, o que eu digo para você é que o poder, o superpoder que você pode desenvolver e você deve desenvolver é o poder de filtrar a sua mente, os seus pensamentos, criando, assim, uma blindagem nos pensamentos, tá? O equilíbrio, a força psicológica é o superpoder que você deve desenvolver para os seus estudos. E eu tenho certeza absoluta que depois que você desenvolver essa habilidade, com o que eu vou te ensinar aqui, as coisas vão ficar muito mais claras e você vai se sentir mais seguro ou segura nessa caminhada. Mas a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, pessoal. Vocês já ouviram falar de doenças autoimunes, né? Doença autoimune é aquela que o seu corpo percebe o perigo e acaba atacando o seu próprio corpo, né? O seu corpo, ao tentar defender o seu organismo, o seu organismo se autodestrói. Esse é o processo das doenças autoimunes, né? Tem várias aí. E tem uma coisa que eu chamo de pensamento autoimune. O que é isso? Pensamento autoimune é aquele pensamento que é autodestrutivo. Ou seja, são pensamentos, em geral, automáticos, que você não leva para o nível de consciência, mas que eles causam um prejuízo muito grande. Vou dar um exemplo para vocês. Primeiro, antes de dar o exemplo, deixa eu explicar o seguinte. Está provado pela ciência que o ser humano tem dois tipos, basicamente, de processos de pensamento. O pensamento rápido, que é esse automático, e o pensamento lento, analítico. Muito simples. Por exemplo, quando você está dirigindo e você passa marcha, vamos supor que o seu carro seja manual, você passa marcha, aquele processo de passar marcha, depois de você dirigir já há alguns anos, isso se torna automático. Você não pensa muito. Você simplesmente faz e nem percebe que fez. Esse seria um pensamento automático. Quando eu falo assim para você, dois mais dois, você automaticamente fala quatro, esse é o pensamento automático. É um raciocínio tão simples para o seu cérebro que fica fácil de você executar esse pensamento e você não pensa nisso, você não pondera sobre isso. Muito bem. Já o pensamento analítico é aquele lento, é o pensamento que demanda realmente uma ponderação. Quando eu falo assim, 32 vezes 54, aí você tem que parar, pensar, e você entra num processo diferente de pensamento. O que acontece, então, no nosso dia a dia? Esse processo de pensamento automático é muito importante, porque se a gente fosse parar para pondernar sobre tudo, a gente ia ficar doido. Então, o cérebro acaba achando caminhos, ele acaba achando, encurtando realmente, vamos dizer, o processo de pensamento para que você tome decisões mais rápidas e assim você consiga tocar o seu dia sem se desgastar mentalmente. Muito bem. O que acontece é que, muitas vezes, algumas coisas que não deveriam ser automáticas, a gente deixa automatizar. E aí a gente acaba fazendo com que esse processo de pensamento automático, que deveria e é positivo, acaba se tornando autodestrutivo. E aí que vem o que eu chamo de pensamento autoimune. Como assim? Vou dar um exemplo aqui do dia a dia, nada a ver com os estudos. Vamos supor que você encontre um amigo, uma amiga, e vocês têm um amigo em comum. Então, você encontra o João, e vocês têm uma amiga, Joana, que é em comum. Vocês dois conhecem essa pessoa. Essa pessoa, vamos dizer que tem alguma coisa que vocês dois não gostam dela, a Joana. E aí essa pessoa vai falar, como é que está? Peraí, você tem visto a Joana? Aí essa pessoa fala mal dela. Ah, aquela pessoa que é assim assado, que tem esse ou aquele defeito, que se comporta assim ou assado. A sua tendência no pensamento automático é de concordar com aquilo, ou até de complementar, é realmente aquela pessoa ter esse defeito, que coisa horrível, nunca vai melhorar, ela é isso, ela é, enfim, algum defeito que vocês atribuem a ela, ou que ela efetivamente tenha. Não estou dizendo nem que ela não tenha, né? Mas esse pensamento automático, ele é autodestrutivo. Por quê? Porque ao falar mal dessa pessoa, você acaba se envenenando, porque tem uma coisa que torna o mundo muito ruim, assim, é você falar mal das pessoas. Não estou falando que eu não faço isso, eu sou ser humano, eventualmente eu faço. Mas eu desenvolvi um antídoto para isso, que é não tornar o pensamento automático numa fala, numa emissão de opinião sobre alguma coisa, simplesmente pelo automatismo disso. Então, quando alguém fala mal de alguém que eu conheço, mesmo que eu não goste dessa pessoa, eu não deixo que automaticamente eu me envenene com isso. O que eu faço? Eu procuro automaticamente, eu procuro não automaticamente, eu procuro ponderar sobre aquilo que foi falado, e na minha mente eu procuro algo positivo sobre aquela pessoa. Por exemplo, sei lá, ela pode ter um cabelo bonito, ela pode ser inteligente, ela pode ter uma característica que é bacana, porque todo mundo tem. Então, assim, aí eu penso nisso. Poxa, é, mas ela é uma pessoa... Nossa, mas é verdade, a Joana tem esse problema. Ou nem concorda, mas eu posso dizer... É, mas, poxa, eu sei que ela é uma excelente mãe, por exemplo. Então, eu acho que todo mundo tem coisas positivas, negativas e muda de assunto. Então, assim, todas as vezes que você perceber que quer falar mal de alguém, mesmo que você ache que essa pessoa tem esse defeito, não se deixe envenenar por isso. Procure automaticamente uma informação que substitua aquele pensamento ruim e que seja positivo em relação àquela pessoa. Você para de se envenenar. Eu estou dando esse exemplo, porque esse é um exemplo muito comum do dia a dia, mas você pode pensar nisso também, naquelas situações em que você, por exemplo, acorda pela manhã e pensa em fazer uma atividade física, uma coisa positiva, em estudar, etc., e sempre vê um pensamento negativo. E os pensamentos negativos, eles vêm de forma automática. E muitas vezes você não pondera em relação àquilo. Ah, eu tenho muita coisa para estudar, já saiu o edital, eu nunca vou conseguir vencer esse edital. Então, esses são os pensamentos autodestrutivos e automáticos. Tem muita gente se preparando já há muito tempo. Tem fraude em concurso, não sei o quê. Aí vem os pensamentos autoimunes. E aí você, o que você tem que fazer? Para. Para. Pondera sobre aquilo. Tá, talvez isso seja verdade. Possivelmente há pessoas se preparando há mais tempo. Possivelmente há muitas pessoas preparadas. Sei lá, fala-se em fraude e a gente sabe que eventualmente isso pode acontecer. Mas o que eu posso fazer hoje em relação à minha evolução para essa prova? Será que eu posso, de repente, vencer um ponto de direito constitucional? Será que eu posso fazer um simulado? Será que eu posso fazer uma bateria? Existem coisas que você controla e existem coisas que você não controla. E você só pode controlar a sua própria atitude, a sua própria conduta. Então, quando você substitui esse pensamento automático por um pensamento mais lento, mais moderado, substituindo esse veneno por um antídoto, de ação, de coisa positiva, você evolui. Olha, eu tenho muito isso, meus amigos, com saxofone. Qual é o pensamento que eu tenho? Eu vejo alguns caras, inclusive muito mais jovens do que eu, que tocam há muito menos tempo, que têm muito mais facilidade. E o pensamento autoimune que vem para mim é poxa, eu fico estudando aqui música e tal, mas tem cara que aprende isso tão rápido, tem ouvido absoluto, pessoas que ouvem uma coisa e já saem tocando. Eu demoro muito, eu sou muito devagar, etc. Legal, esse é o pensamento autodestrutivo que me faz me desmotivar em relação ao estudo da música. Mas, atualmente, eu falo assim, poxa, mas quando eu toco, as pessoas acham tão legal quando eu toco. Minhas filhas gostam, minha esposa gosta, meus amigos gostam. Quando eu vou em alguma festa, eles pedem para eu levar o saxofone. Pode ser que a minha missão com a música seja isso mesmo, fazer um pouco todos os dias, melhorar um pouco. Eu não vou ser o grande saxofonista, porque, enfim, eu já tenho uma profissão, eu não vivo disso. As pessoas que vivem disso, elas têm que buscar o máximo. Mas, poxa, o que eu posso fazer para ser melhor, para tocar uma música bem executada, para, de repente, animar as pessoas, para, de repente, animar o meu próprio espírito com o saxofone, de repente, ser feliz com a música? Tudo bem, existem, sim, pessoas que têm muito mais facilidade. E daí, parabéns para elas, Deus deu esse dom para elas, parabéns. Para mim, é mais devagar. Que legal, para mim, é um processo de meditação também. Estudar uma música, estudar uma partitura, estudar uma coisa nova, um exercício. É difícil, é lento, é demorado, é pesado, mas é também uma forma de meditação. É uma forma que eu não estou pendurado no celular. É uma hora que eu não estou, sei lá, não estou numa rede social, estou ali comigo mesmo. Então, assim, você começa a substituir o pensamento por coisas positivas. E sempre tem coisas positivas. Então, em relação ao estudo, é a mesma coisa. Cara, pensa que o estudo é sempre uma coisa que vai fazer você melhor, vai fazer você evoluir. Sempre. Eu sempre costumo dizer o seguinte, uma pessoa que estuda mais, ela automaticamente fica mais bonita. Não sei se vocês já perceberam. Às vezes, você começa a conversar com a pessoa, aí você fala assim, esse cara é feinha, essa menina é feinha. Ela começa a conversar e mostra a erudição, mostra que conhece, mostra que estuda, aquela pessoa automaticamente se torna uma pessoa mais bonita. em todos os sentidos, espiritualmente, inclusive. Então, pessoal, não deixe que esse pensamento automático, autodestrutivo te envenene. Substitua isso por pensamentos positivos e transforme isso em um superpoder. Transforme isso em algo que vai fazer você mover para frente, vai te mover para frente. Tenho certeza absoluta que o seu dia muda, a sua semana muda, o seu mês muda e a sua vida muda. Tá bom? Conte sempre comigo nessa caminhada e me conte aqui se você tem, às vezes, esse sentimento autodestrutivo, né? Esse pensamento automático. Me diga aqui quais são esses pensamentos. Eu quero saber, eu quero bater um papo com você aqui nos comentários, tá bom? Beijão para vocês. Sigam aí em frente. Não é sonho, é meta. Até a próxima. Tchau. Tchau.